...dizem Guilherme em quinto, Euritimic em sexto, Valete Larkin em sétimo, último senhor do tempo. Segunda parte da grande curva, continua a carga de Nimble sobre o Exile Holy. Chip vai a dois em terceiro e quarto, e o Off-Off, com um torno na última curva, já entra pela reta final. Por dentro está o Exile Holy, ele vai mantendo vantagem para o Nimble, que já vai levando chicotadas do piloto e fica mais longe. Passaram pelos 400, na ponta está o Exile Holy, enquanto o Chip lá por dentro vai tomando já conta do segundo lugar. E avança sobre o ponteiro, passaram pelos 400, Exile Holy, com o vinteiro, o Chip em segundo. Enquanto aqui aberto o Dizzy Guilherme em primeira hora, Euritimic também vem buscar o terceiro, a 200 vencedor. Chip vai carregando sobre o Exile Holy, Exile Holy, Chip, Chip em pareira, vai buscar o primeiro lugar, vou para o painel. Chip vai dominando a carreira, tirou cabeça para o Exile Holy, cruza a parte da final. É na pauta na vitória, o Chip número 5, conduzido pelo JB Pauliello, com treinamento do Olavo Jerônimo. Tchau.